General Higino Carneiro, absolvido pelo Presidente João Manel Gonçalves Lourenço ou Supremo Tribunal. Pessoal, é bem visível aquilo que nós sempre temos estado a defender. Digo nós como ativista, neste país não existe separação de poderes. Primeiro aspecto que deve ficar claro é que neste país não existe separação de poderes. O cidadão, o golpista, o senhor Manel Gonçalves Lourenço, porque esse senhor tomou o poder pela via armada, pela via da força, que fique bem claro. Ele não é digno de tentar dar uma de moral que é o justo, que ele vai combater a corrupção. E vejam bem qual é o slogan deste senhor, no princípio quando ele chegou. Era melhorar o que está mal, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Ele agora está a fazer aquilo que ele verdadeiramente prometeu fazer. Como naquela época não havia nada de mal, porque roubar neste país era até certo ponto, legal. Todo mundo roubou. E vocês já vão saber porque eu defendo esta visão. E vou querer que vocês deixem o vosso comentário aqui na página. Pessoal, se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Porque desta forma vai possibilitar, vai me encorajar a fazer mais vídeos e analisar a questão da política angolana. E possível fora, eu estou a prever um quadro em que eu vou trazer alguns analistas aqui na diáspora e não só. Dentro e fora do país para poderem fazer uma análise geral da política nacional e internacional angolana. Então pessoal, inscreva-se no canal. Partilha ao máximo esse vídeo com os teus amigos. Convida pessoas. Porque desta maneira nos motiva, dá-me a motivação de fazer mais vídeos, mais conteúdos. Este senhor não tem legitimidade para dar moral nenhuma. Porque até então, quando ele chegou no poder, roubar neste país era legal. Por quê? Porque todo mundo roubava, todo mundo servia-se como deve ser. E ele prometeu uma coisa. Eu vou corrigir o que está mal e vou melhorar o que está bem. Como não havia mal nenhum roubar, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que arranjar o mal. E o mal deste senhor foi tentar combater aqueles que até então não eram ladrões. Porque roubar neste país era legal. E vocês vão saber o porquê que eu estou a dizer isso. E vocês vão concordar comigo, penso eu. Como até então roubar não era crime nenhum. O senhor que faz parte, que fez parte de toda essa história desta roubalher. Que também é um ladrão, porque até hoje só nos fez conhecer carrinho. Achou que tinha que combater aqueles que durante muito tempo sustentaram bem ou mal este país. Eu estou a falar da classe política que ainda que nós possamos chamar elas de corrupta. É esta classe corrupta que eu até posso chamar a máfia. E vocês vão compreender que ninguém no mundo conseguiu eliminar a máfia. O Estado deve combater a máfia. No sentido de fazer o quê? Conter a máfia. Porque a máfia vai existir. O mercado negro nunca vai acabar. A corrupção sempre estará lá. O que o Estado deve fazer é não se deixar corromper. Ou seja, o Estado insiste em se transformar numa máfia. E este senhor achava que podia combater-se a si mesmo. Ou seja, ele faz parte do banquete. Lhe é permitido entrar no poder através de um banquete. Porque não devemos nos esquecer que o general Dino Carneiro, o que é Manuel Vicente, o general Dino, todos esses, permitiram que o presidente João Lourenço chegasse até onde chegasse. Chegou. E ele achava que de um dia para a noite podia virar as costas naqueles que, durante todo este tempo, o ajudaram a chegar ao poder. Só que ele não compreendeu uma coisa. É que estes senhores, mal ou bem, Higino Carneiro, general Dino, Manuel Vicente, Isabel dos Santos e tantos outros, ganharam uma certa experiência no ponto de vista daquilo que é o quê? Daquilo que são os investimentos. Eles não só eram políticos, pese embora eram políticos, mas eram também empresários. E você não pode tentar corromper, ou que seja, combater uma classe, diga-se de passagem, que ainda que seja corrupta, que alimenta o país no ponto de vista daquilo que são os investimentos internos e no ponto de vista daquilo que são o quê? A própria economia nacional. Deu mal. Como deu mal? Ou que seja, o erro deste senhor, foi ter combater a classe econômica que sustentava Angola. Esta classe econômica fazia parte de quem? Fazes parte do senhor, o general Higino Carneiro, a Isabel dos Santos, o Manuel Vicente, o general Dino. Toda esta classe, o senhor não tinha como combater. Ou seja, você não tem como combater. No mínimo, o que ele devia fazer, assemelhar-se, por exemplo, do presidente Putin, era negociar com essa classe e tentar fazer uma transição, dizer o seguinte, vocês cuidem do negócio. O presidente Putin fez isso, com os oligarcas. Cuidem do business e não se envolvem mais na política. Não, o senhor pensou que não precisava para governar um país. Você precisa de uma classe econômica. Isso é assim em toda a parte política, em toda a história econômica e política de qualquer revolução. Depois da política, você precisa de uma classe econômica que vai sustentar verdadeiramente a classe, ou seja, a situação, a estrutura macroeconômica e política do país. E a classe que até então sustentava este país era essa classe que ele chamou de marimbondos. Então, depois de fazer mal a esta classe, o senhor começa verdadeiramente a corrigir. Essa absorvição do general Dino Carneiro não é nada mais, nada menos do que uma correção do João Lourenço. Não é a correção da justiça, mas do João Lourenço. Dos males que ele fez numa classe que não devia. Porque ele próprio faz parte da classe. Não devia. Não devia atacar nem Manoel Vicente. Não devia atacar nem Isabel dos Santos. E eu no outro vídeo, no próximo vídeo vocês vão ver, onde eu vou explicar, vocês vão ver o porquê que sempre, eu sempre defendi que é difícil falar da engenharia Isabel dos Santos. Porque esta senhora até então, hoje, até hoje, é a pessoa que mais postos de emprego criou neste país. Olhe bem que a Isabel dos Santos, ok? Vou falar de maneira muito mais abrangente no próximo vídeo. A Isabel dos Santos, sozinha, sem ser Presidente da República, como empresária, formou mais quadros que em quase 5 anos na presidência do João Lourenço. É. A Isabel dos Santos, enquanto empresária, não governadora, não presidente, não ministra, formou mais quadros, mais técnicos com a sua Unitel, com os seus investimentos. Formou mais angolanos do que o Presidente João Lourenço junto e toda sua classe. Então, isso devia fazer-nos refletir. Mas, acima de tudo, pessoal, o certo é para nós, ativistas, e não só, nós já podemos saber que este combate à corrupção é dirigido. Este senhor não veio nada mais, nada menos, senão, vingar-se de um certo grupo e diga-se aqui de passagem que, principalmente, a família mais visada e a família de Eduardo e Santo por situações que, até hoje, nos são, nos é alheia. Nós não sabemos, até hoje, e o porquê que este senhor guarda um certo rancor na família de Eduardo e Santo. Pessoal, inscreve-se no canal, se você ainda não inscreveu no canal, não está inscrito. Por favor, partilhe o máximo, deixe o seu like, porque isso ajuda, vai me ajudar a trazer mais conteúdo. E uma coisa, eu quero a sua opinião em relação a essa situação. Se você quiser que eu fale sobre um tema específico, ou dou a minha opinião em determinado tema, ou de uma situação específica, na questão da política angolana, ou talvez externa, eu, agora, estou muito mais focado na questão angolana e a minha visão é muito mais para os jovens. Então, pessoal, a notícia de hoje é essa. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, partilhe o máximo esse vídeo, e nos vemos. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí